E está no ar mais um Resenha Tricolor, estamos de volta em uma semana sem futebol e sem junks, que viaja mais que cantor de reggae jamaicano, mas com a gente hoje o nosso Daniel Perrone. E aí galera, beleza? Estamos aí. Tricolor mais famoso da web. Não, que isso. Mais famoso da web agora é o Aloysio Danone. Ah é, mas é o Tricolor mais famoso da web. Ele é muito bom. Com toda razão. Comigo, Caio Domingues, Daniel Campos. Sobe a música, produção. Uma semana mais ou menos sem São Paulo, mas como eu falei, uma semana sem perder ponto em casa, e ainda goleando o Corinthians, né? Goleano no Sub-20 que não podemos deixar passar 5x0, né? Porra, que sapecada ai ai ai, hein? Nossa senhora. Perrone, aproveitando esse gancho, o David Neres, que jogou, postou com a mãozinha assim, fazendo 5, ele não teria espaço no elenco profissional, cara? Claro que teria, claro que teria. É um jogador que, no meu ver, e pela história do Sub-20, ele era para subir antes do Luiz Araújo. Luiz Araújo. Sim, sim. Ele jogou muito mais que o Luiz Araújo. Ele entrava, ele entrava, ele não era o titular. Ambos têm grande potencial, o David Neres, ele teve essa contusão, tratou essa contusão, agora ele está bem. Só que aí tem aquele negócio, né? Na situação que a gente está agora no Campeonato Brasileiro, é muito difícil arriscar a carreira de um jogador nesses próximos jogos. Eu quero que ele jogue, mas ele não pode ser tratado como a salvação do São Paulo na tabela. E a torcida anda meio impaciente, né? A gente já comentou aqui, o Matheus Reis, o próprio... O próprio Luiz Araújo, que pedem que fosse o Luiz Fabiano e não dão o direito do menino errar. Menino, menos de 20 anos. São todos garotos, né? Talvez nesse momento seja melhor preservar. Mas, por outro lado, a gente fala bastante que a gente não tem elenco. Será que a gente não tem que dar o espaço? Qual que é o limite? O que a gente tem que fazer? Tem que dar o espaço, mas eu acho que você... Que a gente perdeu a oportunidade de colocar esses garotos no Campeonato Paulista. Sem dúvida. Vindos de uma Libertadores, depois eles ficaram um mês de férias e estavam com uma garra para entrar. Ali era o lugar para eles se estabilizarem. Eles tinham jogos... Eu também entendo, o Balsa foi contratado, ele entrou com... Ele tinha que montar um time naquela... A gente tinha que começar a Libertadores antes de todo mundo, né? E perdendo em casa para o Strongest. Então a pressão naquele momento era semelhante à que a gente tinha. Não, a pré-Libertadores eu estou falando. Para o César Valerro. Foram dois jogos... Não foi fácil não, cara. Esse jogo no Morumbi. A gente ganhou de 1x0 aqui no último minuto. No Paquimu. Gol de quem não tinha que ter saído, né? Rogério. Que está fazendo uma falta. É o amigo do Dani. O Dani cornetava aqui. O Rogério... Esse cara, ele faz qualquer coisa. Ele mete uma bola na trave e vem mensagem para mim. Está vendo? Eu não sei o quê. Mas você merece, né? É? Você merece. Merece. Ele forçou a saída de um jeito que... Cara, tipo, eu gostava. Eu tenho camisa do Rogério na coleção. Sem brincadeira. Mas também quem não tem camisa na coleção? Tem os caras que eu não gosto, eu não tenho camisa do Juan. Nunca vou ter. Eu acho um nevo. Mas o Rogério, quando começa a forçar a saída e ele não quer jogar no São Paulo, eu prefiro que saia. Porque daí ele está dando a mensagem. Esse é o meu grande argumento. Ah, o Rogério, taticamente para o esquema do Balzor... Está fazendo falta. Colocar o Rogério no meio campo, dizer que ele é meio campista, forçou muito a bola. Reserva do Ganso ainda. O meu ponto nem é a questão... O São Paulo não jogava com dois atacantes. Certo. O São Paulo jogava com um bate no 2, 3, 1. Jogava aquela... E o Balzor falou, pô, ou você é o 1 aqui, a reserva do Ganso, ou não tem lugar para você no time. Porque centroavante também não é a dele. E eu acho que ele seria importante agora, no esquema do Ricardo Gomes, porque eu acho que o Ricardo cogita jogar com dois atacantes. Sim. Mas a análise do momento era... Você achou que faltou paciência a ele para esperar, para aguardar o Balzor cair, por exemplo, ou o Balzor sair? Ou o espírito de grupo mesmo. Porque se o Balzor não saísse, ele não ia jogar. Até hoje. Se o Balzor tivesse saído, ele não jogaria. Esse é o ponto. Mas talvez o Balzor sem Ganso tivesse que mudar o esquema agora, não daria mais para funcionar, porque as peças não encaixam. E ele teria que montar o time de outro jeito. Bom, enfim, são suposições, né? Suposições do... Mas ele tocou num assunto importante que a gente pode começar a debater agora. Você falou que talvez o Ricardo Gomes mude o esquema. Uma das possibilidades é ele escalar o Daniel para o Clássico. Você acha que aí ele entra com dois atacantes ou o Daniel faria o papel de ponta? Aliás, quais são suas expectativas para o Clássico, né? O Daniel treinou como ponta. O que até me estranhou. Você pede bastante o Daniel no Twitter que eu acompanho. Eu peço, porque eu acho que ele tem que ter uma chance. Pô, o cara vendo entrar o John Smith, o Wesley, o Thiago Mendes, e ele não entra em nenhum jogo... Eu sou o meio aqui, eu não tenho chance. Peraí, eu jogo nessa posição. Eu até vejo ele como mais um meio atacante do que um meio tradicional. Armador, né? Mas entre você colocar o Hudson na frente... Concordo. Com o Daniel, pô, isso desmotiva o jogador, na minha opinião. E o Daniel do Botafogo tinha um potencial interessantíssimo. Eu perguntei para os setoristas do São Paulo por que o Daniel não entra, né? E a resposta da maioria foi que o Daniel é inconstante. Ele faz bons treinos com treinos medíocres. Então... Mas será que a questão é física ou é perfil do jogador mesmo? Não sei. Eu acho que é perfil do jogador. Eu acho que ele... Isso é uma suposição. Eu acho que ele não conseguiu passar aquela... A confiança que ele fez. A confiança depois daquela contusão grave que ele teve, que foi a contusão que fez ele vir para o São Paulo. Pode ser. Mas ele treinou de ponta. Então, ele treinou no lugar do Luiz Araújo. Ele tirou o Luiz Araújo da ponta e colocou o Daniel. Mas aí não mudaria o formato. De repente ele puxa o Daniel para o meio, três volantes, Daniel e dois atacantes. Com o que eu li. Com o que eu li. Com o que eu li. Coloco o Carlinhos e o Wesley mais como alas do que como laterais. Coloco o Daniel centralizado e dois atacantes com o Kelvin e o Chaves. Eu vejo esse time funcionando. Mas mais na minha cabeça do que o que eu li que foi o treinamento. O treinamento foi padrão tático atual, o Daniel aberto na esquerda. Você confia no Ricardo Gomes para o clássico? Depois dessa semana de treinamento? Uma coisa que eu vejo de bom no Ricardo Gomes, que eu achava um dos pontos fracos do Balsa, é que o Balsa não mudava o esquema de jeito nenhum. Então, a gente já sabia quais eram as substituições. Você tentava adivinhar quem ia entrar, mas as posições nunca mudavam. Então, você tinha um time montado no 4-2-3-1 e nunca saía disso. Essa tentativa do Ricardo de colocar o Daniel no lugar do Luiz Araújo, sinaliza para a gente que ele está pensando em variar o time. Então, nisso, pelo menos, eu vejo um ponto positivo. A gente não pode ficar refém de uma só formação. Porque, se não, a gente vai cair no mesmo erro do torcedor, de falar que o Centuion não presta, de falar que o Luiz Araújo vai errar todas as bolas. Enfim, você não tem aquela variação que você precisa ter num momento como esse. Para isso, a gente teria que ter dois jogadores por posição, que não é o caso. Dani, rapidinho, que está acabando o nosso tempo. E sobre os reforços que estão cogitando aí? O que você acha? Cara, eu acho que eles são duas incógnitas na Série A. Quem são eles? Para os nossos 2 milhões de telespectadores. Então, o Jean Carlos é um meia, canhoto, que é mais um carregador de bola do que um ganso. Ele não é um cara mais lento, que dá boas, mas oito assistentes. É, com bons números na Série B. Então, estatísticamente, é um cara que... A gente contratou um departamento inteiro de análise de estatística. Espero que isso funcione, né? Que serva para alguma coisa. Moneyball é um filme que dá um tapa na cara em quem não acredita em isso. E trouxeram todo mundo lá de Itaquera, né? Todos os caras de análise de estatística de lá estão no São Paulo. Então, vamos ver se está funcionando. E que até onde todo mundo sabe, são bons. É, mas também a estatística quase trouxe o Jetterson para a gente também. A gente tem que... Estatística é muito bom. Estatismo de monitoramento é essencial. Mas eu, por exemplo, eu tive uma aula de estatística no futebol. E a gente teve uma aula que foi uma grande pegadinha. Porque você vê lá, você analisa um jogo de um jogador. E você vê que aquele jogador errou muito pouco passe e passou muito bem. Só que ele passava menos de dois metros. O Michel Bastos, por exemplo. Só toca para trás e... Então, às vezes, a estatística nos engana. Você tem que olhar o jogo e conferir os números. Então, eu espero que isso esteja sendo feito. Foi muito bem feito no Corinthians. E agora a gente contratou essas pessoas para que façam isso para o São Paulo. E a estatística levou o Douglas para o Barcelona. E o outro foi o Robson, hein? O outro foi o Robson, né? Contou um pouquinho. O Paraná, que também está fazendo gol. Você sabe que participou de, acho que, 75% dos gols do Paraná. Artilheiro com oito gols, né? E você dá uma olhada aí. Um dos artigos... Três assistências no último jogo do Paraná. Isso é um jogador interessante. Não é, assim... Pelo menos, né? Se estão contratando pessoas atrasadas, se a gente não tem mais oportunidade, pelo menos estão tendo um racional em cima desses jogadores. Existe uma coerência numérica, que eu acho que é o mais importante. Se essa coerência numérica evolui na Série A, sente o peso da camisa de São Paulo ou não, vai dar liga com o time, puta, que é a suposição, precisamos ver os caras em campo. Mas, assim, não dá para falar assim, ah, não tem lógica... Porque vai jogar na Cova dos Leões. Sem dúvida. Os dois aí vão entrar, a torcida vai querer que os caras, meu, façam chover. E por falar em Cova dos Leões, placar de quarta-feira. Eu vou ser cético total, porque a gente está num momento muito ruim, eles estão num momento muito bom. Eu vou ficar com 2x2 aí. Eu fico com 1x1. Eu vou com uma vitóriazinha magra. Espero que você acerte. Para ser um otimista do trio, eu vou ser 2x1. Precisa, mas se fizer um ponto, eu já estou indo comemorá-lo na Paulista. E você, qual é o seu placar? Comenta aqui embaixo. E agora com vocês, as perguntas do internauta para você que está vendo ao vivo pelo nosso Facebook. O Diego tem uma boa, que é para você aí. Não, que é o que a gente falou no último programa. O Diego Damasceno Alves. A estratégia é jogar com o Kelvin em cima do Zé Roberto para garantir os 3 pontos. Concorda, Dani? Concordo. Acho que o Kelvin ainda não voltou de contusão no mesmo nível pré. E a gente está esperando essa volta desde então. Não tem hora melhor para voltar do que quarta-feira. Teve um tempo de treino mais intenso. Ricardo Gomes está com um tempo de preparar o time. E o Kelvin teve esse tempo de evoluir, taticamente, fisicamente. E eu espero que ele destrua a coluna do Zé Roberto de novo. Coitado do Zé Roberto aqui. Põe-a no lugar, né? Está fora do lugar desde o último encontro. É, a coluna dele, né? Olha, tem outro que pergunta aqui se você concorda que o São Paulo deveria vender o Rodrigo Caio. Cara, eu acho que é uma pergunta muito difícil. Porque, embora o Rodrigo Caio seja muito importante agora, o que a gente tem de melhor é a nossa defesa. E o Rodrigo Caio está no melhor momento dele, que é o momento pós-seleção medalha de ouro. Só que eu também acho que se o Rodrigo Caio fizer um bom campeonato, terminar um bom campeonato, no meio do... no fim do ano, vai vir proposta melhor do que agora. O ano passado ele tinha que ir porque o valor era bom. Era bom, né? Era bom. O ano passado o valor era irrecusável. O valor era irrecusável. Acabou não dando certo. Neste ano não foi tão alto quanto o valor do ano passado, mas ele está numa ótima fase. É aquela coisa, aquela questão de risco. Lembra do Richarlison na Roma? Richarlison tinha uma oportunidade de ir para Roma, o Juvenal segurou, e ele não foi e acabou dando o que deu. Eu acho. Estou com você nessa aí. E você acha que ele pode ser lateral direito amanhã? Ou quarta? O Rodrigo Caio não. Eu acho que o Rodrigo Caio tinha que ser primeiro volante. Eu também. Não concordo com ele na lateral, não. Aí, infelizmente também, porque eu acho que muito torcedor vai bater em mim, é o Wesley para a lateral direita. Wesley ou Auro? Eu acho que o Wesley. Eu também acho. Nesse jogo eu acho que é o Wesley. Carlinhos ou Matheus Reis? Carlinhos ou Matheus Reis? Carlinhos. Nesse eu sou ainda Carlinhos. Eu também, cara. E isso que é engraçado, né? Eu penso a mesma coisa. Mas não gosto de nenhum dos dois jogadores. É, o Atheus Reis é moleque, Auro é moleque. E clássico é foda. Não, eu pergunto pelo francês, mas é. Pois é. Pessoal que está vendo ao vivo aí, muito obrigado pela participação. Você não vai responder uma sua? Ah, eu respondi do Rodrigo Caio. Tá bom, então pergunta aí. Vamos lá. Vou achar uma... Uma boa. Que o pessoal entrou aqui. Devolva nosso São Paulo. Manda um salve para Ribeirão. Salve, Ribeirão. Caio. Alguma novidade? Marco Orleiro Cunha já falamos. Já falamos. O que vocês acham o 3-5-2? Posso responder essa? Eu acho que o 3-5-2... É um esquema que o torcedor do São Paulo sente muitas saudades. Eu acho que pode até vir dar certo. A gente fala, pô, é um esquema ultrapassado, mas a Juventus na Itália é tricampeão italiano jogando no 3-5-2. Mas não adianta a gente testar no clássico. A gente teria que ter treinado pelo menos esses 10 dias de pausa. E até onde eu sei, não treinamos. Então acho que não é um bom momento para testar. Se de repente as coisas não derem certo quarta-feira, acho que a gente pode pensar em mudar para o jogo contra o Figueirense em casa. que, aliás, é a obrigação de todo torcedor São Paulino ir no estádio. É um horário que a gente gosta, o preço do ingresso está justo. Não tem por que não ir. E eu vou dar só um pitaco. No 3-5-2, eu acredito que o Lugano não seria tão criticado quanto ele é agora. Se jogar na sobra, né? Se jogar na sobra. E mais, com o 3-5-2 a gente tem a bola parada, a bola aérea parada. Então se a gente tivesse bom cruzador, a gente teria o Maicon, a gente teria o Rodrigo Caio, que cabeceia bem, e a gente teria o Lugano, que cabeceia bem também. E isso é super importante para um momento difícil como é o nosso agora. Além do Chaves, que também cabeceia bem. Além dos atacantes. Estou falando assim, a gente tem mais um jogador alto para cabecear. Verdade. Bem observado. O que é o tricampeonato brasileiro foi muito estivadíssimo também. Jorge Wagner. Jorge Wagner que diga. Na análise tática de hoje, vamos entender como vamos jogar o clássico. Falando bastante em teoria, vamos ver aqui em campo. Vamos jogar com o Denis no gol. Denis, a gente ficou sabendo que você assiste o programa e ficou triste que eu usei a camisa ao contrário. Mas eu reconheço a evolução. Nunca mais te critiquei. Ih, está fugindo. Está fugindo. Não, mano. Enquanto fazava, eu cornetei. Mas o cara está em uma sequência boa. Eu não vou bater em um cara que está em uma sequência boa. É justo. Até derrubou o Chaves aqui. Foi coitado do Chaves. É justo. Aliás, foi o responsável por vários pontos do São Paulo. Sem dúvida. Inclusive em Itaquera. Itaquera, Beira Rio, Botafogo. Ali também a gente perdeu, né? Não, Botafogo. Eu errei. Curitiba. Curitiba. Eu pensei em um e Fabrício. Grêmio. Que a gente perdeu, mas ele pegou muito. Mas pegou muito. Pegou muito. Então, o que está sendo visto nos treinamentos? Então, Denis, Wesley de lateral, Michael e Lugano ou Rodrigo Caio e Carlinhos. Hudson de primeiro volante, Thiago e João na saída de bola, Kelvin, Luiz Araújo e Chaves. Isso é o que está sendo visto nos treinamentos. O que tem de variação? Daniel no lugar do Luiz, né? E daí um pouco do que a gente comentou nas perguntas, que dá essa variação tática aqui, né? Dois atacantes com Kelvin e Chaves, o Daniel centralizado. E daí eu avanço um pouco os laterais e passo a ter uma variação tática interessante. E o que a gente não sabe é se é Rodrigo ou Lugano, que o Rodrigo estava contundido. Mas hoje já começou a treinar. Hoje já começou a treinar e pode jogar. Não deve ser algo diferente disso. O que eu mudaria? Vocês não me perguntaram, mas eu estou com vontade de falar. Eu tiraria o Carlinhos e colocaria o Michel Bastos na lateral. Na lateral. E você, Dani? Pode ser uma boa e eu estou vendo. Quer dizer, eu estava um pouco aflito do Hudson estar avançado e a gente vê o João Smith jogando na saída de bola. Eu acho que é um pouco de desperdício aí. Embora o João seja muito bom nessa saída, nessa transição, o Hudson, para mim ele não é tão eficiente nessa posição quanto na cabeça, quase que na cabeça de área. Então eu vejo aí talvez uma melhoria e vamos apostar no João nessa posição aqui. Porque eu acho que aqui é chegando um pouco mais no Chaves. Vamos ver. Rapidinho para a gente fechar. Os dois reforços. Vamos fazer um cenário. O botãozinho antigo. O botãozinho do ano passado. Então, é isso aqui. O Robson, né? Robson, o 11 e o Jean, o 8. O Jean é um cara mais centralizado para revisar com o Daniel, com o próprio Cueva, para o Cueva poder jogar aberto. E o Robson é um segundo atacante, né? Ele não é um centroavantão. É um cara de velocidade, que é em outro, que faz gol também. E pode fazer tanto a dupla quanto ser um reserva para o Chaves. Mas que não vão para o jogo quarta-feira, né? A princípio. Não, não. Aqui é mais falado de reforço para fechar análise tática, mas nenhum dos dois. Esse aqui pode ser o nosso time com o Cueva, né? Sim. E aí se o Cueva entrar, um desses três aqui dança. Isso. Qual você tiraria, Peoni? A princípio eu tiraria o Thiago Mendes. Eu também, cara. Que na verdade, para mim, é o que é o melhor, mas é o que está pior. Pô, mas é chato concordar com vocês. Mas é verdade, né? Acho que está um pouco óbvio isso, né? Também acho. A única coisa que, para mim, o Kelvin ainda tem espaço e daí, possivelmente, um dos dois perca a titularidade. Mas aí, gente, aí a gente tem possibilidade. Tem. Começa até alternativas que estão faltando, né? A gente tem alternativa. E é isso que o Davinéres está correndo ultra por fora. Poderia compor esse elenco, pelo menos. Concordo. Tem espaço. Eu acho que elenco é uma das coisas que a gente falou e passa a ter, pelo menos, peça. A gente tem um histórico que está muito perigoso, mas se vier os dois contratados, não são a cereja do bolo, a bomba do João Paulo Jesus Lopes, não é nada disso. Mas, pelo menos, nos dá um histórico e uma possibilidade de variação no time. Que é o que a gente olhava, a gente olha, na verdade, esse time jogar e a gente fica aflito porque a gente não sabe. A gente sabe que esse time não sai do lugar. É verdade. Com a vinda de dois jogadores, ainda que jogadores da Série B, mas que estão com um histórico recente bom, a gente consegue brincar aí, né? De análise tática, né? É verdade. Exato. A gente não conseguia. Você não conseguia brincar de análise tática. A gente fez umas duas análises de elenco e daí um virava para o outro e falava assim, falta peça, falta peça, falta peça. Agora tem peça, dá para brincar. Atrás a gente vai ter o Douglas chegando também e não vai ser... Deve ser apresentado quinta-feira. Quinta-feira. Então, também não deve ser entrar jogando. Mas... Mas é um jogador que no Vasco ele ficou titular junto com o Dedé. E foi da seleção da UEFA no ano que o Dinamo foi para a final com o Sevilha. Então, ruim não deve ser, né? Eu acho que vale a gente dar uma chance para o pessoal aí. Legal. Comente aqui embaixo o que você acha da nossa análise. Especialmente dos reforços. A gente vem falando de tática, mas faltava peça. Agora que as peças estão chegando, o que vocês estão achando? Vale dar uma procurada no histórico de cada um. Valeu. No compromisso com a história de hoje, talvez o jogador mais aguardado para esse bloco. A gente aproveitou essa semana sem tricolor para falar do maior jogador da história do clube, né? Ninguém mais, ninguém menos do que o mito. Eu estava comentando aqui, antes de a gente começar a gravação, que hoje eu não vim com nenhum dado estudado. Porque simplesmente a história desse cara é a minha história acompanhando o São Paulo Futebol Clube. Ele entrou no São Paulo em 93. Eu tinha 11 anos. Desde que eu me conheço por gente, esse cara estava com a camisa 1 do São Paulo. Então, tudo que eu sei sobre o São Paulo, ele estava lá. Não preciso estudar. Perrone. Cara, é o jogador que fez história. Se confunde com a história nova do São Paulo. E se você fala para mim se ele é o maior jogador do São Paulo, eu falo para você que eu não sei. Porque tem o Raik e o Zete que para mim foi assim, debaixo das traves, foi melhor que ele. É o maior, não o melhor. Mas ele é o mais destacado jogador da história do São Paulo, sem dúvida. Concordo com você. Concordo. A minha é exatamente a sua. Eu até falo, quando me perguntam, eu acho que pela minha infância, o meu ídolo maior é o Raik. Mas não tem como falar que o Rogério não é o maior jogador da história do clube. São 1.131 jogos, é isso? Peguei os números para não errar, né? Porque a gente vai falar de cabeça e passa a vergonha. 1-3-2. 1-3-3-2. Mas está contando da despedida ou não? Sem contar o da despedida. Porque da despedida, pelo amor de Deus, hein? Sem contar o da despedida, são 132 gols. É o recorde do mundo de jogador como capitão do clube. 1-2-3-8. 1.238 jogos. Quase um gol para cada 10 jogos, hein? Quase, hein? Quase. Não é? É isso, não é ou não? 132? É. É mais de um gol a cada 10 jogos. Caramba. É, não sou muito bom de matemática. A estatística é essa. 17 jogos pela seleção brasileira, que talvez seja o grande trauma dele nessa história. Jogos que fizeram história, né? Como aquele jogo contra o Rosário Central, que a gente precisava ganhar o jogo. Libertadores de 2004. Fomos para os pênaltis. O Rogério defendeu o último pênalti. Do goleiro que fazia acero o jogo inteiro, sabe? Se o goleiro tivesse feito o gol, ele se classificava. O Rogério defendeu. E aí foi, fez o dele e defendeu o último gol, derradeiro. Ali foi a linha que dividiu para mim o grande jogador para o ídolo. E aí depois virou o mito em 2005, depois que a gente ganhou aquele campeonato. Também foi um jogo histórico do Rogério, né? Foi. Altas defesas. E também aquele jogo no Chile, né? Que foi um... Uma aula de... Nossa Senhora, aquilo ali, o cara pegou até pensamento. E a gente não pode esquecer... Contra o Cruzeiro, né? Os dois gols. Ah, é. Os dois gols. Ali ele foi o recordista... Não, ali ele virou o recordista de goleiro artilheiro. Quando ele passou o Chilavé. Não, e a gente não pode esquecer que em 2005 ele foi o artilheiro do time na Libertadores. Além de campeão, o goleiro foi o artilheiro do time. Tipo, o que é coisa mais maluca do que isso? Pô, tem uma coisa que... Tem um monte de gente que é nova e a gente aprende quando eles comentam, né? E pouca gente sabe do comecinho. Lá atrás, 90, ele chega no clube como quarto goleiro. E o São Paulo tinha na reserva do Zete um goleiro que era a grande aposta, que era o Alexandre. Se vocês pegarem vídeo do YouTube, vocês podem ver um jogo na Libertadores de 92, que o Alexandre substitui o Zete e pega tudo. Eu não lembro contra quem, eu não vou chutar. Mas ele fecha o gol. E todo mundo falava, pô, o Alexandre é o sucessor natural do Zete. O Alexandre é o sucessor natural do Zete. E o Alexandre morre num acidente de carro trágico. Todo mundo fica em choque. E isso faz com que o Rogério comece a ganhar cada vez mais importância. Jogou aquela comebol que a gente ganha. No expressinho, assuma o gol do expressinho. Se eu não me engano, um dos primeiros jogos dele, ele tomou um gol olímpico. E logo depois que o Alexandre faleceu, ele entrou no gol do São Paulo, tomou um gol olímpico. Aí eu já olhei meio com desconfiança. Foi passando o tempo. Pois é, você pega e fala assim, poxa, como é que vai substituir o Zete? É. Jogador que, meu, não tem como substituir o Zete. O Zete é insubstituível. Né? Ele igualou o Zete, superou na idolatria, né? Nos títulos, né? Porque ele ganhou... Se bem que o Zete ganhou muito título. Muito. Num espaço muito curto de tempo, né? O Rogério só não fez chover dentro do Murumbi. O resto, pra mim, foi o maior mesmo. Você falou do jogo de 2004. O Rogério pegou aquela fase de vacas magras e times difíceis de liderar. Até 2004, né? Mas tem o título em 2008, que ele fez o gol de falta contra o Santos. Porque o título de 98, o Raí ainda é o protagonista, que tem a volta e tal. Mas na de 2000, é o primeiro título do Rogério protagonista. O Rogério faz o gol de falta contra o Santos e decide... E ali era uma euforia, né? Porque a gente falava, nossa, o cara tá batendo falta e fazendo o gol. Eu, pelo menos, nunca imaginava que o Rogério ia fazer 100 gols. Nunca. Nunca, nunca. Era mais uma brincadeira, entre aspas, do que algo que... Era uma euforia. É, exatamente. Depois ficou até um pouco assim, que nem o deputado, o senador falou lá. Indefensável, né? É, é bola do Rogério Senna, no ângulo, é indefensável. Verdade. Virou corriqueiro até, né? A gente ficava... Eu, no final da história da era Rogério Senna, eu ficava empolgadíssimo com as defesas. Porque, pra mim, gol já era, assim, era normal, né? Se bem que no último ano ele deu uma parada, né? A contusão pegou. É, nos últimos dois, três anos, ele, em falta, ele fez menos gols. Ele fez muito gol de pênalti. Mas, entre 2005 e 2006, até porque a gente tinha o Aloysio lá na frente, que era o maior cavador de falta de todos os tempos. Ele fez muito gol de falta naquela época. E a gente não pode deixar de falar também, no jogo contra o Tigre, se eu não me engano, no Morumbi. Três gols. Ele fez dois, né? Porque ele perdeu um pênalti. Ah, é verdade. Ele seria o primeiro goleiro da história a pedir música. Ele fez dois de falta e perdeu um pênalti, chutou por cima. E ele ficou bravo. Vocês lembram que ele saiu, todo mundo festejando, porque foi 3x0, né? E ele falando, pelo amor de Deus, eu perdi um pênalti que eu não posso perder. A gente... Vou mostrar um pouco de coisa dele? O que você trouxe aí do nosso arquivo? Cara, hoje eu trouxe coisas. Só clássico aqui. Primeiro, as revistas que eu acho legal mostrar. Que dá pra ver a importância. Então, revista, placar, olha quem eram todas as capas. E é só de títulos, né? Nenhum é sobre a história dele, né? É só sobre títulos importantes. Então, o papel. Daí tem dois livros. Um... Esse eu tenho. Maravilhoso. Que é o livro da aposentadoria, que vale a pena. E ainda tá vendendo. Em alguns lugares aí, algumas livrarias online, isso aqui tá em promoção. É uma coisa que é difícil de ter outro igual. E tem a versão menorzinha, que é vermelha, que também vale a pena, é mais fácil de ver. Mas vale como parece. E tem o livro dele mesmo, o autor, o Maravilidade Penal. Escrito pelo André Pihau. Pihau junto com ele. Que também vale a leitura, conta a história dele. Mas o mais legal... Esse também está à venda ainda. O mais legal... Vamos lá, vamos para as anidades. Me ajuda aqui. Não, deixa essa por último. Me ajuda aqui. Então, aqui. Algumas camisas, né? Do mito. Vamos lá. Eu tô com uma aqui, pra quem não viu. Pra mim, a mais bonita dele na história. Essa aí? É, pra mim. Que é a camisa de jogo. Foi a primeira que ele jogou com uniforme... Com uniforme de linha. Essa daqui, eu gosto bastante. Que é a primeira que tem o autógrafo dele. E essa é da época do Alexandre também, não é? É logo depois. Logo depois, né? Que ele assume a 12. 94. Camisa 12. Que é a TAN, né? TAN 94. A camisa já assinada. Toda acolchoada, né? Daí tem a série... Das camisas... Folclóricas. Folclóricas, inspiradas no Navarro Montanha. Então, a primeira que é a da picape. A do avião. Tem a da locomotiva. E a última, que é a única da Topper. Que é... A caricatura dele. A caricatura dele defendendo. Já não tinha tanto cabelo. Já tava... Essa daí, eu trouxe... Calma. Porque aqui... Essa daqui é a do livro. Essa é a do jogo. Essa nunca saiu de casa. É a primeira vez que eu tiro ela da minha casa. Então, essa daqui... É a do jogo, do gol sem. E essa aqui é a comemorativa. Comemorativa. Então, aqui estão os patrocínios. Quando você vê a que foi pro kit, tem um bordado aqui. Não daria pra montar essa camisa. Aqui não tem bordado nenhum. Tem o número estampado. Tem os patrocínios, né? Tem até um pouco da terra da Baraderi. Tem um pouco da... Do carrinho. Camisa do jogo, do gol sem. Então, pessoal. Se você ver, de novo, aquele gol e o Rogério fazendo assim. Essa camisa é aí, né? Que ele fez assim, ó. Só no ponto onde eu moro, porque isso... Não, não. E logo depois do programa, a gente vai assaltar. É, pra pegar as camisas. Então, a história do Rogério, quando a gente vê o que a gente viveu e acompanhou de perto, tem muita coisa legal pra você montar um acervo. Eu acho que daria um programa especial sobre o Rogério, né? Tranquilamente. Só de... Futuro técnico de futebol, né? Pelo que vocês estão vendo, tá em Londres. Tá postando com os treinadores lá. Do meu West Ham, ele foi lá também. Foi, velho. E depois disso, ele vai fazer o curso lá. Vai homologar. Vamos ver aí, né? Eu sou um pouco contra ele ser técnico do meu time. É mais ou menos como o Zico ser técnico do Flamengo. Eu acho que ele é intocável. Que nem o Zico é intocável no Flamengo. Porque, assim, treinador não tem jeito. Sempre tem ciclo. Você pode ter um ciclo maior ou menor. Mas sempre tem um ciclo. E aqui, o brasileiro, ele é um pouco diferente do europeu. O brasileiro não sabe perder. É verdade. O torcedor não sabe perder. Ainda mais o São Paulino. Ainda mais o torcedor de time grande, imenso, como é o São Paulo. Então, eu temo pelo Rogério ser técnico do São Paulo. Minha esperança é o Zidane, no real. Que esse é um cara que tem uma história enorme, entrou e já ganhou a Champions. Mas se eu não gostaria do Rogério ser técnico do São Paulo, eu também não gostaria do Rogério ser técnico do Palmeiras. Muito menos, muito menos. Eu acho que seria a coisa mais volante. Imagina o Palmeiras que tem o Leão como ídolo, ver o técnico do Leão ganhando um título pelo São Paulo, pelo Corinthians, né? Assim como destestaria ver o Raim em qualquer posição. Obrigado por tudo, Mito. Acho que vale um especial do Rogério no fim do ano. De repente, a gente faz porque tem muita coisa pra falar. E a gente sonha em ter ele aqui, né? Acho que tem... O Perrone prometeu trazer ele, que é amigo de todos os três jogadores. Eu não sei, mas o Marcos é o meu prazer, hein? O Marcos, ex-goleiro do São Paulo, né? Que fique claro que não é o Marcos lá do outro, né? O Marcos, ex-goleiro do São Paulo. O Rogério que foi reserva do Marcos. É, no comecinho. Valeu. Fez muito gol no Marcos. Muito. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Gostaria de agradecer muito, muito mesmo a participação do Daniel Perrone, que está aqui abrilhantando a nossa bancada na ausência do Junks. Perrone, você não é convidado, mas como você veio aqui e não tinha levado o nosso kit Farma Ervas, é um presente retórico pra você. Muito obrigado. É retroativo, muito obrigado pela presença. Só dar um recado, eu queria mandar um abraço pro William Bonner, o São Paulino, que perdeu pro Botafogo, empatou com o Inter, perdeu pro Juventude e ainda perdeu a esposa. Coitado do William Bonner, um grande abraço, obrigado pela audiência. Ó, e pra você, São Paulino, que quer a camisa do Caleri, doações a partir de 5 reais na instituição que está aqui abaixo, não esqueça que pra isso você tem que estar inscrito aqui. Perrone, quer mandar um abraço, quer mandar um beijo, quer mandar um recado da camisa? Primeiro vamos no recado, né, quem quiser a camisa do Lugano, tá? A partir de 5 reais as doações, também no link aqui embaixo, tá? Camisa especial aqui da Libertadores e a camisa de jogador. De jogador. Não é camisa de torcedor, não. Aquela camisa... E vocês sabem do que é feita essa composição aqui? Não. É do mesmo material da Bala House. Pra refrescar. Pra refrescar. A mesma composição química é a que refresca a camisa durante o jogo. Pet da Libertadores, tá tudo certo. Exatamente, essa daqui é... E só um parênteses, as doações vão até o Dia das Crianças, hein? Até lá, a instituição que tiver o maior número de doadores, a gente vai sortear entre esses doadores. A gente tinha falado um mês, a gente tá mudando pela temática do Dia das Crianças, que a gente acha que faz bastante sentido. Tá, eu queria agradecer aí a presença, a minha presença aqui. A gente agradece. Eu gosto muito do programa, eu acho que cada vez mais programas desse tipo de torcedor são importantes pra coletividade do São Paulino e pra formar a opinião dessa galera que tá entrando na internet agora, tá começando a amar esse time agora. Então, é super importante que todos tenham opinião, todos tenham uma visão que não precisa ser a minha, não precisa ser a sua, mas pode ser uma união de todas. E que cada vez mais a gente tenha programas assim, tô sempre aberto e no próximo eu tô aqui de volta. E vai parar aqui. Ó, Jax, ó, tô tomando lugar, cuidado, hein? Tô chegando, hein? Ô, Gê, mandar um abraço pra todo mundo que participou da live ontem com a gente, que foi super legal. A gente pede desculpa pelos probleminhas técnicos. Pra quem não tá acompanhando ao vivo, a gente tá aprendendo. Claro. A gente viu, a gente ficou puto por causa do ao vivo, a gente falou, vou parar de seguir porque vocês estão fazendo ao vivo. A gente tá tentando fazer um negócio cada vez mais legal. O ao vivo tem um grande papel que é conseguir interagir enquanto a gente tá aqui. E daí o programa fica mais dinâmico. Hoje a gente fez uma parte ao vivo, estamos fazendo essa parte gravada e a gente espera que cada vez fique mais legal. E semana que vem não tem live. Não tem. É. Né, semana que vem a gente volta pro formato tradicional. É, reforçando a campanha que a gente tá super feliz com o formato dela, quem que é a camisa do Maicon? Também da Libertadores, também de jogo, instituição aqui embaixo. A gente espera que, pô, muitas campanhas de like lá, a gente tá fazendo um negócio pro outro e a gente espera que vocês gostem e contribuam. As instituições já estão avisadas esperando o contato de vocês. Obrigado. Até a próxima semana. Beijo do Magro. Valeu! Faz 20 programas já. O quê? Que o Denis tá triste comigo. 20 programas. Denis, eu queria te pedir desculpa, cara. Eu não achei que a gente ia chegar nesse ponto da relação. Tô tá chorando, cara. Me desculpa, Denis. Você tava fechando gol, eu tenho que reconhecer. Acabou. Tamo zerado. Tem sete camisas sua na coleção. Tem sete camisas sua na coleção.